Eu vim falar com vocês hoje sobre a glândula tireoide. É uma glândula que a gente tem no pescoço, ela tem um formato de borboleta. E essa glândula é responsável pela aceleração a princípio do metabolismo e de diversos órgãos e sistemas do corpo. A glândula produz o hormônio T3 e o hormônio T4, ambos difundidos no corpo todo. E eles funcionam para produção de calor, para liberação de energia, para oxidação dos diversos órgãos. Eles estão relacionados com o cérebro, com o coração, com o metabolismo ósseo. E é uma das glândulas mais importantes e que, caso esteja desregulada, produz vários sintomas no corpo. Tem duas formas principais, que é o hipo e o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é quando você tem hormônio em excesso. Tanto hormônio ingerido de fora, quanto hormônio produzido pela própria glândula. No hipertireoidismo, tem um quadro um pouquinho mais acelerado do corpo. Então, você não consegue ganhar peso, tem um aumento do apetite, mas esse aumento do apetite não causa o ganho de peso. Tem uma intolerância ao calor, então você não consegue lidar muito bem com o calor, porque o corpo já está produzindo muito calor. E, ao contrário, o hipotireoidismo, todo o corpo fica um pouco mais lento, porque você não tem a produção do hormônio. Então, você tem queda de cabelo, cabelo ressecado, pele ressecada, pele mais fina, sono, muito sono, muito cansaço. O coração começa a bater um pouquinho mais devagar. Você tem uma intolerância ao frio, porque você já não produz tanto calor. E ele está associado a um ganho de peso. Na verdade, o ganho de peso é só quando você não tem uma regulação desses hormônios da tireoide. Então, para descobrir a doença, às vezes, pode ter um pouco de ganho de peso. Essas duas doenças estão relacionadas à produção hormonal. Ainda tem outras doenças, o câncer de tireoide, a tireoidique, que é uma inflamação da tireoide, com uma produção normal, na maioria das vezes, de hormônios. E os nódulos e o bócio na tireoide, que é um aumento, ou só de alguma parte da tireoide, ou um aumento difuso da tireoide, que pode fazer dificuldade de deglutição, dificuldade para engolir algum alimento, você sente um desconforto na garganta. Então, parece que tem alguma coisa ali atrapalhando para engolir. Para fazer o diagnóstico, hoje, de alguma doença da tireoide, a princípio, a gente dosa dois hormônios principais, que seriam o TSH e o T4 livre. A partir daí, se vier alguma coisa alterada, são pedidos outros exames. Podem ser pedidos, pode chegar a fazer um ultrassom, pode fazer função no nódulo, na tireoide, mas basicamente, no início, é pedido TSH e o T4. Sempre procurar um médico em caso de algum sintoma, desses sintomas que eu falei, perder cabelo, unha mais fraca, pele mais fraca, intolerância ao frio, intolerância ao calor, ou palpitação, ou quando o coração bate muito fraquinho. Tudo isso sempre tem que procurar o médico responsável pela saúde de vocês, para investigar as causas. E uma delas, realmente, pode ser algum distúrbio da tireoide. Obrigado, gente.